Música Aleluia meu povo, aleluia meu povo Música Moção José Eu quero vibração, eu quero vibração Eu quero vibração Música Moção José Moção 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 Vem, na passarela, ali na corela, o afã, no fogo somos a essência, luta, cabe, resistência, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te ouro, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te conheço, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te conheço, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te conheço, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te conheço, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha cidade hoje é mais feliz, abraça, as mãos eu te conheço, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha casa hoje é mais feliz, Canto São José, canta a minha escola, com humildade, chegou a essa hora, minha escola, com humildade,istes, Ficando os nomes, acolhido no olhar de cada criança Nossa esperança, por um bom avanar É ver na passarela, aí na careva, o afan O povo somos a esperança, nos dias de solucion Canta minha escola, como meu dação Vamos no teu gesto, olha Música Vai ser dia, vai ser dia, vai ser dia Abraça só se surgir assim Bula do bode, mais um bom avanar Mais um bode, mais um Silver себе Como meu dação, chegou nossa hora Vim na cidade hoje a pra gente Ausul, abraça só se surgir assim Enchim, bula do bode, mais um bar Canta sua, Azane Todo o Brasil que se voou Será sofrer pelo dia a ser Forte ao meu país Ser que o tronco é quem é doar E pedir o povo é seu tesouro Alemão é um tesouro É da janela Ser bom que é doceiro Abraça o irmão O governo é certo Forma a comunhão É feito A diversidade É com o favor E o governo é certo E a diversidade Chamou E quem lava Sua luz que cresceu Fando do mercado Na terra é central A chama de águio O melhor não faz E a diversidade Chegou E quem lava Sua luz que cresceu Fando do mercado Na terra é central A chama de águio O melhor não